E aí meus brothers, e aí galera? Galera, sejam todos bem-vindos ao canal LV Gameplay, o canal que procura trazer um conteúdo de qualidade pra vocês. Galera, tô aí trazendo um vídeo novo. Como vocês podem estar vendo aí, galera, novos próximos eventos. É, galera, já tá aqui novos tools. Hoje, como vocês podem estar vendo aí, bem-vindo jogador número 1, né? Vai começar hoje aí à tarde, a partir das 3 horas vai estar no ar aí o evento desse mais novo ligeirinho aí. Velocista, né? Velocidade infinita aí. E só pra resaltar, ele vai ser um lendário, galera. Vai ser um lendário aí. E o próximo encore aí de terça-feira que vem vai estar sendo aí da Raider Lola e do Elmer Buggs. Fazia um bom tempo que a Raider Lola não voltava aí para o mundo do Luneitune, né? Evento lendário também, quarterback. Lembrando que não é um evento, assim, propriamente dito, que nem os eventos que a gente tá acostumado. É um patchou legendary, galera. Só que aí fica sempre, traduzindo para o português, fica evento lendário. Mas é patchou legendary, galera, ou caminho para o lendário. Ainda não foi anunciado quais são os tools, mas aqui tá dizendo que mais informações estarão disponíveis quando estiver perto do evento, galera. E aqui, galera, já na próxima semana, é da próxima semana do dia 21, já tem aqui o novo Thun, é o Epico aí, que a gente também já falou sobre ele. É o novo Thun aí do circo que vai estar completando aí a equipe do circo, né? Vai ser aí o quarto Thun aí que vai estar sendo lançado para compor ali aquela equipe insana aqui. Como eu já comentei, eu acho ela bastante top, cara. Acho ela muito, muito, muito top. E, galera, eu tava esperando por isso, galera. Tava muito esperando por isso. Em core com Zumbi, Sam e Múmia Ralph. Lembrando que o Zumbi Sam, galera, é o Thun mais forte do jogo, galera. É o defensor mais top. Ele tem 132 de força, se eu não me engano. 130 de força, sem buff nenhum, cara. Só ali, você tendo ele, sem colocar os buffs da arena, sem colocar os buffs de guerra. Ele fica com 130, cara. E sem contar no dano absurdo que ele dá. Uma vez eu peguei ele na arena e ele tem um dano considerável, cara. Muito forte. Fora aí a habilidade que ele tem de ressuscitar, né? Que eles morrem aí. E caso ele não seja o último Thun monstro que esteja vivo, ele ressuscita novamente. Então, é uma habilidade muito da hora. Eu gosto, particularmente, eu gosto muito da composição aí do time de Zumbi. E ele vai estar sendo o próximo em core. Após a Lola Raider aí, a Lola Aventureira. A Lola Exploradora, na verdade, perdão. Após a Lola Exploradora estar vindo como em core, o próximo vai ser aí focado nos zumbis, galera. E nos Thuns aí, top aí, de monstros, né? Praticamente monstros aí, né? Que, pra mim, tudo é monstro aqui, cara. Tudo é monstro, tudo é top. Nunca parando, Zumbi, Sam e Moominhalve simplesmente se recusam a ficar no chão. Os Thuns mais mortos, vivos de todos eles, estão prontos para o em core. Então, esse vai estar sendo o próximo em core, galera. Agora, galera, agora vamos aqui para um Thun. Fazia muito tempo que uma Lola não era lançada e tá aqui, galera. A partir do dia 1º de Fevereiro ao dia... Não, do dia 28 de Janeiro, na verdade, começa ali no final do mês. Ao dia 1º de Fevereiro. Katana Nirvana, galera. A Katana Nirvana vai estar chegando aí. Será o novo Thun da Lola aí, né? Lembrando que ela vai estar aí fechando o time dos Samurais. Um guerreiro misterioso e altamente habilidoso, cujo destino parece entrelaçado com o resto da equipe Samurai. Junte-se a este novo evento para finalmente poder adicionar o Andere Lola à equipe Samurai. Ou seja, aí vai ser aí o último Thun aí para fechar a casinha aí da equipe de Samurais. Novo Thun, ela não vai ser lendária. Ela é um atacante épico até porque já tem o Sam Shipdog, o Samurai Shipdog, né? Que é o Sam, que é o lendário da equipe. E os outros dois, né? Que é o Silvestre. Um é o Gato, o Frajola e o outro é o Hector, o Monkey Hector. E também vai ter o Detasmaniac. O Detasmaniac vai estar no evento. All Hero Toons. Não entendi. Halvilize Toons e... Nossa, vai ter os Toons Heróis. Tem aqui Our Hero Toons, ou seja, são todos os Toons Heróis também. E todos os Toons Vilões também vão estar no evento. All Villains Toons. Ou seja, a gente vai poder usar todos os vilões e todos os heróis. Estranho, isso ainda não tinha acontecido das equipes completas estarem em um evento fora os Toons em destaques. Que são Detasmaniac, o Seals, o Ard Silvestre, Warrior Monkey Hector e Samurai Shipdog. Interessante. A gente vai poder usar todos os Toons Heróis e todos os Toons Vilões também nesse evento. Então, quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa nova Lola aí. O que vocês acharam dos novos eventos. E o que você mais aí gostou aí que vai estar chegando no World of May. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tamo junto, é nóis. Falou!